Olá, amigos! Eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma resolução para uma equação polinomial do terceiro grau, um assunto do ensino médio. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Existem várias formas de lidar com uma equação polinomial do terceiro grau de maneira a resolvê-la. Resolver significa determinar os valores para x que tornam a igualdade verdadeira. Eu gosto de começar observando os coeficientes da equação polinomial do terceiro grau, porque quando a soma dos coeficientes é igual a zero, então o número 1 é uma raiz da equação. Vejamos se isso é o que ocorre neste caso. Temos aqui x³, isto é, 1x³. Temos aqui menos 3x², temos aqui menos x, que é o mesmo que menos 1x. E temos também mais 3. Isto é, os coeficientes são os números 1, menos 3, menos 1 e mais 3. Adicionando esses coeficientes, observe você que 1 menos 1 é zero e menos 3 mais 3 também é zero. Sendo assim, a soma dos coeficientes desta equação polinomial do terceiro grau vale zero. Quando a soma dos coeficientes da equação é igual a zero, o número 1 é uma raiz da equação. Vamos anotar isso. O número 1 é uma raiz da equação, pois a soma dos coeficientes é igual a zero. E você pode verificar, substituindo x aqui, aqui e aqui por 1, que você vai ter uma expressão numérica cujo valor de fato é igual a zero. Sendo assim, o número 1 é uma raiz da equação. Uma equação polinomial do terceiro grau, como essa daqui, pode ter três raízes diferentes. Já vimos que o número 1 é uma raiz dessa equação. Ok, o que nós vamos fazer agora é fatorar esse polinômio aqui correspondente à equação, de tal maneira que a gente vai escrever esse polinômio como sendo o produto de outros dois. Um deles de grau 1 e outro de grau 2. A gente vai obter uma forma equivalente para essa equação. Como o número 1 é uma raiz da equação, o polinômio de grau 1 vai ser x menos a raiz, isto é, menos 1. Fica faltando aqui o polinômio de grau 2. Mas a gente vai determinar com muita tranquilidade, utilizando agora o dispositivo prático de Brio Ruffin. Coloco um traço horizontal, um traço vertical. Bem aqui eu coloco a raiz, que a gente já conhece, que é o número 1. Beleza? Em seguida, eu copio os coeficientes da equação original. Veja só, eles são os números 1, aqui está. Menos 3, aqui está, nessa ordem assim. Menos 1, coloco bem aqui. E 3, escrevo bem aqui. Agora, eu realizo uma série de operações repetitivas para obter aqui embaixo os coeficientes do polinômio de grau 2, que vai vir bem aqui. Veja só, eu repito esse primeiro coeficiente aqui. Aí, eu faço assim, multiplico e depois somo. Uma vez 1 é 1, 1. Mais menos 3 resulta em menos 2, aqui está. Agora, eu faço o mesmo com esse aqui. Menos 2 vezes 1 é menos 2. Menos 2 mais menos 1 é igual a menos 3, aqui está. Continuando com esse, menos 3 vezes 1 é menos 3. Menos 3 mais 3 resulta em 0. Esse último aqui é o resto. E esses números aqui são os coeficientes do polinômio de grau 2, que vai vir bem aqui. Veja só, como aqui eu tenho 1, eu vou ter aqui 1x², que eu escrevo só x² mesmo. Como aqui eu tenho menos 2, eu escrevo aqui menos 2x. E como aqui eu tenho menos 3, é o que eu escrevo bem aqui. Pronto! Agora, escrevendo esse polinômio aqui na forma fatorada, fica claro que uma raiz é o número 1. De fato, substituindo o x por 1 aqui, você vai ter 1 menos 1, que é 0. E 0 vezes qualquer número resulta mesmo em 0. As outras duas raízes vão vir desse polinômio de grau 2 aqui. Conhecendo as raízes dele, a gente vai ter as raízes do polinômio original. Uma das raízes, a gente já viu, é o número 1. Vamos agora determinar as outras duas raízes. Elas vão ser as raízes desse polinômio, bem aqui, de grau 2. Como o coeficiente de x² é 1, determinar as raízes desse polinômio aqui é muito fácil. Você pode fazer isso utilizando as relações de Girard, também conhecidas como soma e produto. A soma das raízes desse polinômio aqui de grau 2 vai ser igual ao oposto desse coeficiente. O oposto de menos 2 é 2, ok? E o produto das raízes desse polinômio bem aqui, de grau 2, vai ser igual a esse coeficiente bem aqui, que é menos 3. E isso acontece porque o coeficiente de x² aqui é 1. Então, as raízes desse polinômio de grau 2 são tais que a sua soma é igual ao oposto desse coeficiente. Isto é, o oposto de menos 2, que é 2, e o produto vai ser igual a esse coeficiente aqui, que é menos 3. Aí você pensa um pouco. Quero dois números cujo produto seja menos 3, cuja soma seja 2. Quais são esses números? Pensando um pouquinho, se você souber lidar com as regras de sinais, você vai ver que esses números são menos 1 e 3. De fato, menos 1 vezes 3 é menos 3. E menos 1 mais 3 resulta em 2. Então, daqui a gente obtém as outras duas raízes. Elas são os números menos 1 e 3. Beleza! Então, a gente resolveu a equação, a gente determinou as suas três raízes. Elas são menos 1, 1 e 3. Vamos colocar agora essas soluções dentro do conjunto solução. Então, substituindo o x aqui, aqui e aqui, por qualquer um dos elementos desse conjunto aqui, você vai ter uma expressão numérica cujo valor de fato é zero. Sendo assim, este é o conjunto solução dessa equação polinomial do terceiro grau. Este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe aquele comentário com uma carinha sorrindo. Compartilhe o vídeo. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho